Preste atenção no que esse pregador do evangelho diz sobre as igrejas evangélicas. O sistema religioso, e quando eu falo sistema religioso, eu estou falando do sistema evangélico. Porque isso é um sistema manipulador que vem, sabe, com outras intenções de escravizar. Preste atenção. Eu me tornei escravo da religião quando eu conheci uma igreja. Eu tive medo de gafanhoto quando eu conheci igreja. Eu tive medo do diabo quando eu conheci igreja. Eu tive medo do inferno quando eu conheci igreja. E eu tive medo de Deus quando eu conheci igreja. Porque até então, até então, eu vivia lá fora com a minha família. Eu ia ao parque. Eu ia ao shopping. Eu jogava o meu futebol. Eu vivia a minha vida. Eu amava Deus. Eu amava a minha família. Mas quando eu conheci a igreja, a igreja sistema. Porque a igreja verdadeira, não. Quando eu conheci o sistema. E que eu e a minha mulher entramos para dentro do sistema. A nossa vida acabou. A minha mulher já não se cuidava mais. Não podia mais usar um batom nem usar um brinco. Ir à praia. Deus me livre. É coisa do satã. Crente não joga bola. Crente não vai ao shopping. O crente não faz nada. Porque ele morreu para o mundo. A igreja me dizia. Você agora morreu para o mundo. Você não pode fazer nada do mundo. E eu continuava a comer a carne do mundo. Continuava a pegar o ônibus do mundo. Eu continuava pegando o dinheiro que estava no mundo. Eu me perdi. Então o sistema evangélico. Está montado. Em cima de mamon. Para se enriquecer. Em cima dos incautos. Daqueles que não conhecem a revelação da palavra.